Boas pessoal, estou de volta com mais um vídeo, espero que o vosso Natal tenha sido bom, que se encontrem bem, que tenham comido muito e que se mantenham focados nos vossos objetivos para 2022. Hoje vou falar de uma ferramenta de treino já amplamente conhecida e utilizada, estou a falar do Foam Roller, vamos ver aqui informação de um estudo de 2019 de uma faculdade alemã e como tal fiquem atentos para o resto do vídeo e continuação de um bom domingo. Então, eu já tenho aqui o estudo a partilhar na minha tela com vocês aqui no vídeo e este estudo é uma meta-análise dos efeitos do Foam Roller na performance e na recuperação. Ou seja, como o Foam Roller é uma ferramenta que tem sido cada vez mais utilizada, mas depois a nível de conhecimento sobre o seu funcionamento em específico e se de facto funciona ou não, ainda não existe uma informação clara na parte de grande parte dos seus utilizadores para perceber se realmente é uma ferramenta útil ou se por outro lado estamos apenas a fazer, a utilizar esta ferramenta por utilizar porque achamos que pode funcionar. E então este estudo tenta compilar aqui diferentes estudos para tentar chegar a conclusões comuns, inclusive é o que eles falam aqui na parte da introdução, no abstract, que o Foam Roller pensa-se que promove a performance muscular e que aumenta a flexibilidade e que alivia sintomas de fadiga e dores musculares, pelo que se tem vindo a tornar uma ferramenta bastante popular e então eles fazem aqui, comparam, a nível de um ligeiro resumo, vêem os dados que obtiveram, os resultados que obtiveram e é essa parte que nós nos interessa e que vamos aprofundar aqui um pouco. Não vou estar aqui a perder muito tempo na parte introdutória do estudo, depois vou deixar o link na descrição para quem quiser utilizar e para pesquisar mais a fundo e para ler o estudo na íntegra pode o fazer, basicamente o que eles fizeram a nível da compilação foi então utilizar 21 estudos, 14 destes quais vão-se focar na parte do pré-exercício, ou seja, utilizar o Foam Roller como ferramenta de pré-exercício ou de aquecimento. Ou seja, ficam a faltar então estes 7 estudos que se vão focar na parte do pró-exercício, ou seja, utilizar o Foam Roller como ferramenta de recuperação. Eles então explicam aqui como é que fizeram a nível estatístico para compilar os diferentes estudos e para chegar e qual o peso que cada estudo iria ter nos resultados, eu não vou entrar em muita profundidade aqui nesta parte. Saltando aqui para a parte dos resultados, vamos falar primeiro da parte de introdução ao exercício físico, ou seja, primeiro da parte do aquecimento, utilizando o Foam Roller na fase do aquecimento e depois posteriormente vemos tudo na íntegra para a parte do pós-exercício. Os parâmetros, que vocês já estão a ver aqui um deles, os parâmetros avaliados no pré-exercício foram o Sprint, o Salto, a Flexibilidade e a Força Muscular. Então, o que é que pode ser dito a nível de resultados obtidos aqui na parte do pré-exercício? Então, no pré-exercício foi conseguido um aumento da performance do Sprint quando utilizávamos o Foam Roller antes do... quando foi utilizado o Foam Roller antes do Sprint, ou seja, antes de realizar o treino ou a performance de Sprint, foi aumentada essa mesma performance em 0.7, houve um aumento de flexibilidade na ordem dos 4%, enquanto que a nível do Salto, a performance do Salto diminuiu em 1.9 e a força foi aumentada em 1.8 com a utilização do Foam Roller. Agora, valores há um pouco negligenciáveis, ou seja, que acabam por não ter um grande peso, tirando aqui se calhar a flexibilidade, que acabam por ser 4% aumenta a flexibilidade e, portanto, a nível médio os resultados obtidos andam na ordem de um incremento de 1.5% por todos estes parâmetros. Ou seja, acaba por ser valores bastante pequenos, não é? Mas vamos dissecar um bocadinho mais isto, aqui através da parte da discussão. Depois a seguir vemos, então, em profundidade a parte do pós-exercício e o que foi obtido foi que, então, 58% da população experienciou um aumento da sua performance, ou seja, em 0.7. Ainda que seja um valor bastante diminuído, ou seja, 0.7 é um valor bastante pequeno, quando se trata de atletas de elite, estes mesmos 0.7 acabam por incrementar a probabilidade de vitória de um atleta em 10%, que é o que acaba por dizer aqui. Ou seja, quando estamos a falar nesta ferramenta para a utilização de performance de sprint por uma pessoa comum que faz sprint ou que vai treinar um sprint por complemento ao resto dos seus treinos, se calhar não faz muito sentido dizer que vai utilizar o foam roller para aumentar a performance no sprint. No entanto, quando se fala de atletas de elite que têm que desempenhar grandes níveis de performance no sprint, se calhar é uma ferramenta que pode ser útil, uma vez que acaba por aumentar a probabilidade de vitória em 10%, o que é bastante significativo. Podemos ver aqui, eles acabam por dar aqui um gráfico que simplifica um pouco, ou seja, 4 estudos relativamente ao sprint, que acabam por ser uma população de estudo um pouco reduzida, é uma das coisas que depois vamos ver mais à frente, acaba por ser uma população de estudo bastante reduzida, com 2 estudos a apresentarem claras vantagens da utilização do foam roller para o desempenho de sprint, com um a atingir um nível neutro e outro em que, estudo em que acabam por se identificar um efeito prejudicial na realização do foam roller antes do sprint, vamos ver aqui mais um dos parâmetros em que acaba por ter mais estudos, em que acaba por se identificar um efeito maléfico na utilização do foam roller antes da performance de saltos, então se o foam roller teve a capacidade de aumentar a performance do sprint em 0.7, porque é que acaba por diminuir aqui a performance do salto. Uma das explicações que é dadas aqui no estudo acaba por se depender com o facto que o tempo de tarefa do sprint é substancialmente maior do que o tempo de tarefa do salto. Logo, com valores tão pequenos de efeito desta ferramenta, o facto de o sprint ter um tempo de tarefa maior permite que esses pequenos incrementos se manifestem, enquanto que o salto, por ser uma tarefa de tempo tão reduzida, acaba por não dar tempo à ferramenta para manifestar os seus incrementos na performance. Esta é uma das explicações, para além do facto de também o sprint a nível muscular, a nível de coordenação e necessidade de produção de potência acabar por ser bastante mais exigente fisicamente e como tal, mais uma vez, vai fazer com que se manifestem os tais resultados diminutos que são obtidos através do foam roller. A nível de manutenção de performance o resultado obtido é praticamente negligenciável, como tínhamos visto apenas 1.8, já com alguma literatura sobre aqui o estudo e onde acabamos por ter mais estudos e mais dados comprovados e uma melhor a nível de obtenção de resultados acaba por ser a nível da flexibilidade. Aprofundando aqui um pouco ao nível da flexibilidade, então o estudo acaba por referenciar que 62% da população identificou um aumento de flexibilidade, ainda que, e este é um facto, um detalhe importante de ressalvar, que a flexibilidade obtida é de curta duração. Ou seja, essa flexibilidade que vamos obter, aumentar durante ou antes da sessão de treino, vai apenas e só durar essa mesma sessão de treino e posteriormente vamos perder essa flexibilidade, portanto não vai ser uma flexibilidade que vai perdurar no tempo. Ou seja, acaba por ser apenas uma flexibilidade para o aumento de amplitudes de movimento, por exemplo, para uma sessão de treino. A nível das explicações do que é que poderá estar por trás desta ferramenta a nível do seu funcionamento, são discutidas aqui ao longo do estudo e da discussão várias teorias que aparecem ao longo dos diferentes estudos. No entanto, umas acabam por ser contrariadas por as diferentes atualizações que vão sendo dos estudos, estudos 2017, estudos 2018, vão, entretanto saltei aqui para o fim quase do estudo, mas vão sendo contrapostas por atualizações que foram aparecendo ao longo do que foram se envolvendo mais estudos e como tal, a questão que fica aqui mais subjacente ou conclusão final a que acabam por deixar subjacente, que será a principal causa, terá a ver com os receptores de dor. Ou seja, quem utiliza o foam roller sabe que o foam roller acaba por desencadear bastante dor. E com a saturação dos receptores de dor, o nosso cérebro, quando comunica essa sinalização de dor para o nosso músculo e com essa respectiva saturação, nós acabamos por sentir menos dor consequente da utilização do foam roller por a saturação desses receptores. Ou seja, com menos dor, o que acontece é que eu vou conseguir trabalhar em amplitudes de movimento maiores. Ou seja, um ponto onde eu, por exemplo, se eu começasse a alongar aqui o meu peito, é um ponto onde eu começaria a sentir dor depois de utilizar o foam roller com a saturação desses receptores de dor, se calhar eu já só começo a sentir dor numa amplitude maior de movimento do que antes de utilizar o foam roller. E isto acaba por funcionar para os outros parâmetros. Ou seja, acaba por dar, por exemplo, para o Sprint, como há uma capacidade de trabalhar em amplitude maior, todo, neste caso, o mecanismo do nosso corpo acaba por funcionar em maior eficiência pela diminuição da dor e daí os incrementos de performance bastante diminutos. Porque uma das teorias associadas ao foam roller e acaba por ser o seu nome, que é o rolo miofascial, que era de estender a faixa, mas uma das coisas que é apresentada no estudo é que os níveis de pressão que são obtidos através do foam roller não são suficientes para causar adaptações na faixa. Serão precisos valores de pressão muito maiores do que o foam roller consegue traduzir para o nosso corpo para conseguir essas mesmas adaptações na faixa, portanto, não será esse o caminho. Então, passando aqui para a fase do pós-treino. São utilizados os mesmos parâmetros, só que agora numa perspectiva diferente. Ou seja, a pessoa faz uma sessão de treino e vamos ver, posteriormente, utilizando o foam roller, como é que há, qual é a capacidade que há de existir uma manutenção desses níveis de desempenho com a utilização do foam roller. E o que foi identificado foi que houve uma manutenção dos níveis de performance, ou seja, foi identificado que uma utilização do foam roller, ou seja, uma recuperação ativa através do foam roller, consegue-se uma performance maior, ou a manutenção dessa performance superior do que se não for utilizada qualquer ferramenta de recuperação ativa, neste caso, o foam roller. Ou seja, sem ferramenta nenhuma, ou seja, com uma recuperação passiva, os resultados de performance caíam mais do que utilizando esta ferramenta para recuperação ativa. Vemos aqui que os diferentes estudos acabam por comprovar um efeito benéfico da utilização do foam roller para pós-treino, basicamente todos eles, à exceção de um que acaba por estar numa perspectiva de neutro. A nível da performance de força, poderemos identificar que também é a mesma coisa. Vamos aqui, então, para resumir e para ficar mais simples, avaliar os resultados obtidos e, ou então, o que foi, a utilização do foam roller permitiu a manutenção do sprint em 3.1%, a força em 3.9%, conseguiu reduzir a percepção de dor muscular em 6%, enquanto que o seu efeito no salto, ou seja, conseguir a performance do salto, acabou por não ter, não sortir qualquer efeito com menos 0,2%. A nível de discussão, a nível de conceitos do que é que poderá, mais de uma vez, estar por detrás da recuperação através do foam roller, mais uma vez são apresentadas diferentes teorias acerca da circulação sanguínea, de promover a circulação nos tecidos e de conseguir promover também a cicatrização de tecidos que, através do exercício, acabam por inflamar, mas o que depois acaba por ser a conclusão final e que será a mais aceita é, mais uma vez, haver com os receptores da dor e com os sinalizadores dessa mesma dor, que pela saturação dessa percepção de dor, nós acabamos por sentir menos dor e, como tal, sentir uma sensação de alívio e, consequentemente, conseguir voltar a desempenhar tarefa ou a desempenhar performance de salto, força ou sprint em níveis mais estáveis do que se não fosse utilizada qualquer ferramenta. Como podem identificar, aqui há diferentes estudos ou alguns estudos que identificam uma maior, uma maior percepção de dor, em comparação, ou uma grande generalidade, há uma diminuição dessa percepção de dor, como tínhamos visto ali, em 6%, ou seja, mesmo 66% da população experienciou uma redução da dor muscular, através do uso do foam roller. Como eu tinha dito aqui, então, aprender-se muito com a saturação desses pontos de dor, fala-se em pontos de gatilho, mas que não será essa, também, a razão terapêutica por trás do foam roller, mas sim a saturação dos pontos de dor e esses receptores deixam de sinalizar dor e, como tal, conseguimos recuperar. Depois, quanto à utilização dos foam rollers versus rolos de massagem, são identificadas ao longo do estudo, sobretudo na parte do pré-treino, vantagens na utilização do rolo de massagem, mas o foam roller, a nível geral, em todos os campos, acaba por desempenhar ou apresentar melhores valores do que o rolo de massagem. Portanto, se tiverem de decidir entre um e outro, neste caso, através destes tudo, o que acaba por ser mais aconselhável é o rolo cilíndrico. Por isso é que eu tenho este e não o outro, mas não, por acaso, quando comprei, simplesmente foi porque já tinha experimentado os dois e sentia melhores resultados com este, sentia melhor e foi daí que tenha decidido adquirir apenas este. Ou seja, basicamente são estes os resultados obtidos. No entanto, é preciso ressalvar que existem diversas limitações ainda a estes estudos. Ou seja, como podemos ver no sprint, a nível de estudos para a parte do pré-exercício ainda não existem muitos estudos, logo, como tal, a população em qual estes estudos incidem é reduzida e, portanto, seria importante realizar mais estudos para aumentar a população e, como tal, ter um estudo e resultados mais fico-dignos. Por outro lado, uma das limitações que também é apresentada ao longo do estudo é não se conseguir fazer um teste cego. Ou seja, como as pessoas que são submetidas ao foam roller vão ter sempre a noção e a perceção de que estão a utilizar o foam roller e, como tal, pode-se estar perante um efeito placebo, ainda que o efeito placebo, o que interessa é o resultado final, acaba por ser positivo, mas que propriamente poderá ser mais o efeito placebo da pessoa pensar estou a utilizar o foam roller, como tal, vou-me sentir melhor e, por pensar assim, vai-se de facto sentir melhor e, como tal, não se consegue ainda excluir essa variante e que é o que acaba por ser aqui referido, que não se consegue fazer um teste cego às pessoas que utilizam o foam roller para perceber se esta ferramenta tem vantagens ou não. Depois, outra questão que é importante definir numa perspectiva de futuro para outros estudos é a definição de protocolos, ou seja, que tempo é que deve ser utilizado neste foam roller para obtermos resultados, que pressão é que deve ser exercida no foam roller para obtenção de resultados, que técnicas é que devem ser utilizadas se por um lado é de uma pressão estática ou se por outro lado acaba por ser rolar em cima do rolo e ainda existe a necessidade de definição de protocolos específicos para a utilização do foam roller e para perceber quais são as técnicas e os protocolos que a produzem melhores resultados na utilização do foam roller, e visto que isto ainda há uma área que está bastante cinzenta. Então em contexto de conclusão ficamos a perceber mais ou menos aqui um pouco como é que o foam roller funciona, se tem vantagens ou não tem vantagens. Na minha opinião em específico será uma ferramenta útil para a parte de ganho de mobilidade para a execução de um determinado exercício, poderá ser útil para a parte do treino, para a parte do aquecimento, sobretudo a nível de ganhos de flexibilidade, pode ser uma ferramenta útil para a diminuição da perceção de dor a seguir ao treino, mas não acho que seja esta a única ferramenta que tem esta capacidade e como tal acaba por partir de cada um se acha e se sente confortável em utilizar esta ferramenta e se gosta deve utilizar, também deve conseguir e pesquisar um pouco mais sobre as técnicas que devem ser utilizadas para o foam roller, porque uma das coisas que se vê hoje em dia é as pessoas a passar o rolo no corpo todo e que não é o mais correto, porque uma das coisas que não deve ser feita com o foam roller é passar o foam roller em estruturas ósseas. O foam roller deve incidir sobretudo em estruturas musculares, ou seja, é para utilizar na zona muscular. Muitas vezes vê-se, e é o caso mais específico, utilizar o foam roller na nossa zona lombar, em que acabamos por exercer muita pressão na lombar e não é o mais correto. Como tal, devem, quem prefere utilizar esta ferramenta, seja de flexibilidade ou para efeitos de recuperação, deve pesquisar um pouco qual a forma mais correta de utilizar esta ferramenta. Digam-me nos comentários se já utilizaram-se, como é que se sentem, se gostam de utilizar o foam roller, se vão passar a utilizar e que futuras ferramentas de treino gostariam de ver apresentadas aqui no canal com os estudos por trás. Acho que o mais importante é tentarmos utilizar a ciência para perceber se as coisas funcionam ou não e não basearmos muito na nossa opinião. Cada um tem a sua experiência, mas de uma certa forma e o caminho é sempre defender o que existe através da ciência. Espero que tenham gostado do vídeo, continuem bem, preparem-se para a passagem de ano, mas sem grandes estragos porque temos aí o ano 2022 para continuar aí a correr atrás dos nossos objetivos e fiquem bem, mantenham-se atentos para os próximos vídeos, um obrigado e até à próxima.